O Nd Notícias de volta com o segundo comentário do Paulo Alceu. Paulo. Olha, não basta ser, tem que parecer. Muitas vezes as pedras que são jogadas contra adversários se transformam em bumerangues e voltam carregadas de verdades. O Ministério Público Federal de Brasília, essa é a informação, identificou falhas graves na busca de vacinas pelo Ministério da Saúde, comandado por Nísia Trindade. É fato que a saúde perdeu milhões de imunizantes que foram incinerados, além de realizar inexpressivos testes de diagnósticos. Isso é fato. Não se trata de acusações de fascistas ou negacionistas. muito comum para agredir o antecessor, mas de uma certa omissão em relação à prevenção, ao controle e ao tratamento da Covid-19, o que é grave. E o impressionante é que isso não provoca indignação, como provocava. Foram 11 milhões de vacinas incineradas, não é pouca coisa. E em tempos de ajustes fiscal, foram colocados no lixo 260 milhões de reais, o valor das vacinas compradas e queimadas. E esse governo já está há dois anos no poder. Essa ação do Ministério Público Federal, a bem da verdade, tinha como alvo o ex-governo Bolsonaro, mas acabou tropeçando em fatos recentes com agravamentos persistentes. Erraram lá, continuam errando. O Ministério da Saúde já se manifestou afirmando que a atual gestão é incomparável à anterior. Mais uma vez, a postura é culpar erros dos outros, ao invés de justificar o que realmente está ocorrendo. O Ministério Público Federal vai apurar possíveis omissões e ineficiências, tanto na aquisição como distribuição de vacinas, lembrando que durante mais de 90 dias, cerca de 65% dos municípios, inclusive aqui em Santa Catarina, não receberam vacinas. Menos mal que o desabastecimento foi controlado, mas ainda longe do que foi prometido em quantidade de vacinas. Eram para ser 70 milhões de doses. Isso contra a Covid. Até este ano, não chegaram a 13 milhões. E há confirmações de que falhas no Ministério da Saúde agravaram a epidemia da dengue. Morreu mais gente de dengue do que na Covid até agora. Outra dívida da atual gestão. E o verão está voltando. Sobre a dengue, há quem defenda uma multa considerável para quem manter focos do mosquito. Até porque campanhas educativas, até aqui um tanto inexpressivas, não estão surtindo o efeito prático necessário. Essa apuração poderá se transformar de repente até no inquérito.